Opa! Então, sabe desses vídeos aí que vocês viram no começo? Bem antigo, eu meio criancinha ainda... Sobre eles que eu vou falar hoje... Quem lembra, já deve ter reconhecido pela camiseta que eu tô Fode Tio, em 2006, 2007, 2008 a gente gravava esses vídeos Como passou já, não tem mais lugar pra pôr eles, já foi essa época Eu vou contar a história de algum deles Eu vou comentar, falar o que eu achava, como é que foi, onde surgiu a ideia Essas coisas assim... Vamos começar com os de 2006, que foram os primeiros que a gente gravou Mais pra frente, se for rolando esse vídeo, se alguém curtir, deixar legal Eu vou fazendo os outros, vou fazendo 2007, 2008, 2009, acho que até 2009 Foi a última vez que a gente gravou E vou falar deles mesmo, o que eu achava na época Então, esse foi um dos primeiros que a gente gravou A segunda, terceira semana que eu tava gravando Tive a ideia... Vamos fazer tipo uma rasteira, né? Só que uma rasteira um pouco mais violenta Eu pulo e você chuta o meu pé Aí eu pulei, só pulei um pouco alto Demais Aí ele chutou, pior que ele chutou Desesperei assim, ó Foi eu tentando pôr a mão no chão Achando que ia tá baixo, mas tava um pouquinho alto E aí foi a hora que eu tentei esticar um pé ainda Da pra ver que eu tentei esticar um pé Pôr a põe ele no chão Aí não deu, eu caí meio de... Pegou de cóccix, de coluna assim, ó Deu funtudo no chão E esse aí não machucou, não fez nada Só deu uma dor na hora mesmo assim, mas já Levantei depois e fomos gravar mais Então o segundo é esse aqui, ó Vocês viram onde foi parar meu braço? Pulei e a hora que bateu na perna dele Eu virei A hora que eu virei o braço já virou junto assim pra trás Eu fui tentar apoiar o braço O corpo já tava muito baixo Aí ele dobrou, olha aqui, ó Tentar apoiar Já tava dobrado assim Aí eu caí Ficou virado pra trás dessa coluna Até fiquei enroscado no chão pra levantar a calça sem apoio Na hora, caí Eu achei Hummm, quebrou Ai meu braço Quebrei Mas não fez barulho, não fez nada Tava inteiro, não tava doendo Aí eu levantei e não foi nada não Mas esse é um dos vídeos que eu me lembro de ter assustado na hora assim De fazer, achando que ia dar alguma coisa séria Quebrei Mas não deu nada e continuamos gravando de novo Bom, em 2007 eu já pulava rampa de bicicleta Mentira, foi uma rampinha mesmo que fiz Aí a gente usava lá pra gravar Aí tinha essa bicicletinha aí do nosso amigo lá E ele deixou a gente usar ela pra pular a rampa E olha aí Eu pulando Que da hora que era Pronto A intenção desse vídeo era pular, levar um capote Cair, virar piruleta e acontecer alguma coisa Tem esse outro também, que eu pulo Aí esse já foi mais ou menos fingido pra acontecer o que era pra acontecer na verdade Que não tava dando certo pra Eu vou tudo arena aqui Tinha uma garça voando pra frente da bike Aí teve um dia que a gente tava lá gravando Começou a escurecer Já tinha pulado muito de bicicleta Tinha ficado chato Aí eu peguei e virei pro jogo e falei Vamos usar essa rampa aqui pra fazer outra coisa Vem correndo lá A bike sobe nela, a rampa de pé Dá uma voadora na minha cabeça Pra que eu fazer isso? Já veio o Júlio Subiu na rampa Deu um focanhar no meio da minha nuca Ai! Matou! Tu é Pegou na nuca, pegou no cocoroco assim ó Deu um troco pra cima Foi uma marca histórica assim Que eu acho, pelo menos Uma voadora na cabeça Foi bem radical Se tem um vídeo que eu acho da hora Tem até ele no Youtube sozinho É esse aqui Eu venho correndo Seriosamente Não faço nada Subo dois metros de altura Caio de... Desborrachado no chão Que nem uma bosta mole Olha lá Subiu e... Caiu Acho que eu ia virar um mortal pra frente Sei lá o que eu ia fazer Até que eu acho que eu fui muito alto Aí eu desesperei assim E... Caiu! Não consegui ficar de pé Desborracha no chão assim Até hoje eu fico pensando O que que eu fiz? Por quê? Não sei! Então pra acabar Esse último vídeo aqui Foi a primeira vez que eu quebrei um piso No meio da testa Assim ó... Respirei... Bati Era que eu... Bati assim ó... Dei um mustalo no ouvido Aí eu fiquei tonto Meu... Eu fingi só que... Esmaiei assim pra falar Não... Esmaio... Eu fingi que morri Quando a gente pensou em fazer isso Pensou nos pedacinhos Menorzinho assim Pequeno Falei, anda aqui Vou fazer com o piso inteiro Esse canal, a Fodetil, ainda tá no ar Aí se vocês quiserem ver Tem alguns vídeos lá Mais novos Tem uns mais antigos também É Fodetil F... Tá escrito aqui ó... Fodetil Aí é só vocês entram lá Dá uma olhada Se achar algum vídeo lá Fala desse vídeo Aí vocês deixam aí no comentário O nome do vídeo E o... O segundo minuto Que tá a cena que vocês querem saber Então é isso aí Se gostou desse formato de vídeo Comenta aí Sei lá Dá like Se inscreve no canal Essas coisas aí Que esse povo que faz vídeo pro YouTube fala E se vocês gostarem Se o povo quiser ver mais Eu faço Se não Só vai ter esse mesmo E... Beleza